Entra ai Fabinho Fabinho Ok Entra ai Ok eu vou entrar ai Entra ai que eu vou falar contigo Olha vamos fazer uma cena eu e tu a Tom ou Fabinho Sim Como é que estas ai de guito no banco Tem ai um business para a gente fazer Eu? Eu estou com 700 750 mil Ok não está mal Fabinho Estava que estavas piores Foi por isso que comprei aquele carro ali O verdinho Até que deste por ele Isso é 400 e tal mil É Então em que é que temos que fazer aqui tu? Eu sou sucateiro O que achas de irmos fazer ai um negócio mais perigoso Olha tem um negócio perigoso como assim? Ah eu soube ai tem ali umas informações uma confiança ali de um dealer máximo mas por isso que alguém me verifique sempre a reta guarda Claro 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 mas eu não tenho armas nem nada do género Só tens que ficar a acompanhar não fazer barulho e ver como é que está ai a situação Olha não é Débora Não não esta tem cabelo azul Ah ok Olha lá dentro Ok eu vou aqui dentro Máscara Pois que aquilo é perigoso Ai tu já tens Já tens Assim Assim Opa se calhar era melhor tapar ai o cabelo também não Também não Claro Ai meu Deus espera lá Ah Pois Tapar o cabelo já está Vambora Assim Estamos prontos para a fight Estamos prontos para a ação Fabinho Para a ação Pois Para-te que a partir de agora Aqui para a frente é só para trás Só para trás Exatamente Seja esse dinheiro mas Imagina tu Em uma hora quanto dinheiro é que consegues fazer para ir Olha na socata consegui fazer 94 mil Pô se 94 mil é bom em uma hora Mas foi mais tempo não foi é uma hora Não estou a dizer uma hora uma hora Ah não faço ideia Então vamos tentar fazer aqui que eu tenho ali confiança com o gajo e vamos ver se tem um short também depende de onde é que ele me diz para ir Vamos ver se sim sim esse cara é teu aí é este é é muito bonito esse Mercedes um MG é de cinco portas e é buscando a melhor Olha uma coisa isto aqui é o cp717 719 e tu se vieres aqui trabalhar para o gajo vas ganhando a confiança dele Olha para isto Olha para isto Olha para isto Já Tanta gente aqui Anda lá comigo Eu tenho que te convidar para o grupo Bora Sim estou aqui Está feita Isso Já está Está Espera aí Está feita Anda comigo Anda comigo Oh my god 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 É porque há pessoal que chega aqui nem os carros não carrega-se E aí Sabinho Sim diz diz Uns 11 quilômetros pela frente vamos para o norte roubar uma mansão Sabinho Estás a gozar é? Não estou a dizer Não sei se estás pronto ou o que vai passar Meu pronto eu nunca fiz Estes sempre atento se aparecer a polícia tu tens que inventar uma história muito boa Agora estamos a chegar estás pronto? Acho que sim Esta sabes que esta é a única cidade onde eu estive Só tive férias noutras cidades mas não gostei Eu também para mim esta cidade é única Claro para mim também é única é a melhor cidade do mundo É uma cidade fantástica Acho que sim sem armas mas acho que sim Ui Ainda percebem aqui a face Prontos qualquer coisa és o canalizador Vamos entrar os dois vamos deixar aqui o carro Ei mas tenho que pôr tipo Ah já tem o capacete Tem o que é que é suposto eu fazerem? Vem cá tu agora vê só se passa alguma gente Se passar alguém tu avisa-me logo Fabinho que eu vou derramar a porta Como? Como é que eu aviso? Grita 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 Olha olha está aberto anda Fabinho Tira os sapatos E entra Tira os sapatos E entras e andas agachado fazer pouco barulho lá dentro Já entrei Vim agora não fazes barulho Vou ver aqui ao quarto se tem alguma coisa para roubar Ana cá Ana cá que é para quando podias fazer isto Digo olha Olha aqui Pulseiras da ouro Virei e ao O guarda do ocho Este quadro vale muito Agora o primeiro voador Quadro E as vezes tem aqui um cofre em algumas casas mas nesta não tem Olha uma pistola antiga Vamos à sala Vamos à sala Ah o que? Vamos à sala Estás nervoso não estejas? Não 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 É a primeira vez que faço isto Mas só andares assim devagarinho Olha aqui um relógio de ouro Tauas Ui mais relógios de ouro Tauas Tauas Tua vida Tu é que apanhas tudo? Eu já te e depois no final divido tudo contigo Eu já te e depois no final divido tudo contigo Sou forte está aí? Ah sim Olha agora espera aí não faças barulho que eu tenho que arrumar esta merda Se a polícia estiver aí avisa A casa de banho tem cenas Zé pode ter cenas Polícia não entra cá dentro ou entra? Aí podem entrar Olha vai ver se na casa de banho tem lá alguma coisa que eu não vi no quarto Onde é que é a casa de banho? No quarto no quarto tem lá uma casa de banho vê se tem lá alguma coisa mas vai agachado devagarinho Passa lá uma janela Tudo só andar normal? eu preciso forte que para casa a ideia é que essa vai ser a pôr não tinha aquela cofre o que é o Fabinho diz não tem nada casa aqui naquilo aqui Tens que segurar nisto aqui, depois guardas lá, depois dares-me lá. Segurar o quê? Estes tigres. Ok, ok. Vamos lá para fora. Sabi-me, se a polícia estiver lá fora, temos que agir normalmente. Sim, sim. Bom, então vamos logo para o carro. Olha, eu vou já calçar os sapatos. Mas pronto? Calçar os sapatos? Vamos logo para o carro, se eles estiverem um bocadinho longe, se eles estiverem aqui, e falarmos aí para o carro. Sim, sim. Pronto, Fabinho? Estou, estou, acho que sim. Entra, entra. Já está. Está feito, Fabinho. Agora vamos vender isto. Olha o código postal aqui, onde a gente foi primeiro. É o 719, para ir lá fazer, a ganhar a confiança do homem. Tens que ir ao 719, para ganhar a confiança. Na cidade? Sim. Era uma carrinha. A melhor carrinha que anda aí deve ter RS6. Aquela carrinha que tem uma estampa de um tovarão e custa dois milhões. Fui, essa eu não sei. Fui, peraí. Fui. Cuidado, está vindo com estes ganchos. Vamos lá, metemos com besta. Olha, vamos lá, metes com besta, eu vou vendendo esta merda. Mete com besta? Ah, mete com besta que eu vou vendendo. Eles não se podem virar para mim. Dá-me só estes itens que tens aí. Só tens dois, não é? É. Já está. Mete com besta, é melhor. Mete com besta. Mas mete com besta, como é o aviso. Então, como é que é? Enquanto eu vendo esta merda, assim, ensina a cara. Ah, mongeis, então. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês ou não? Gostam do meu capacete, vocês? Gostam do meu capacete, é tão bonito, olha aqui. É. É, pá, fui, é, é, pronto, era preto e eu mandei fazer esta estampa numa loja, ali. Ah, ao pé da praia, à beira-mar. É que eu tenho um Mercedes e ele anda muito e eu ando com o capacete, porque se bater não parte a cabeça, percebes? Eu tenho, eu tenho arranjado um eixo, estás a ver? Porque o meu carro tem tambores atrás e o caraco. Ah, tem tambores atrás. E eu, eu fui à sucata e encontrei um eixo com disco e vou comprar-o. Que é para, para ter um melhor, um melhor freio e mais poder de freio. Eu já o comprei há um ano e o carro não trava nada, mano. Não sei como é que é possível, mas, nadinha. Sim. Ah, pode pôr para cá, pode pular. Pode pular. Ah, usei, ah, usei. Fijo. 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 Está feito. É pá, eles gostaram da minha história, viste? Pá, pelo menos em pretextos, eles nem chamamos a atenção, estás a perceber. É, eles acharam estranho de eu estar de capacito, trava nada e eu então, pronto, resolvi, vou resolverem e resolvi aplicar um eixo com 4 discos. Para ficar com mais poder de travagem. Olha, tira aqui isto, isto é para ti. Eu conheço tua salto. Ok. Vou levar tudo. Tem 80 mil, mais droga, já, já. É, como é que... Ouve, depois dos pacotes de droga. Tenta. Vai já aos 10, ao CP 10, 19 e tem lá um gajo de trocatiço por blueprints de armas. 20. Ok. Podes ir lá comigo? Agora? Sim. Agora tem que ir à oficina, que tem lá um gajo à esfera. É que sabes? É que eu... Como é que sabes, menudo abrir os sapatos? É que eu adoro-te mesmo, Fausto. É... És poeira, és humilde. E é... Eu sou o teu fã. Pronto. Agradeço, meu. Olha, e eu curti também, mano. Que eu não faço isto com toda a gente. É... É... Obrigado. Está feitinho. Onde é que deixaste? Ah, está ali. Está ali. Está ali a tua máquina. É... É bom. É bonito. Por acaso, ia errar-me. Acho que nunca vi esse carro. É... Mas já... Vou precisar de um kit assim de reparação para reparar. Eu peço aí a malta, eles dão tom. Obrigado. Entra aí. Entra aí. Vamos tocar só o kit. E... Este... Este é o carro também é muito interessante. É muito bonito. Vou trocá-lo agora. Provavelmente. Não. 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 Vais trocá-lo? Quer assim. Pois é. Olha toma. Ei, obrigado. Vai lá Fabinho vou tratar agora ali de um negócio. Encontrei, queres seu dinheiro? Algum beenso. Sim. Ok, muito obrigado. Nada Fabinho. Um abraço, meu. Xauzão. Abraço.